Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um showcase da Gomu Gear 5 E também vou estar mostrando para vocês uma maneira bem fácil de estar conseguindo A estratégia que eu usei para conseguir despertar ela Então caso vocês gostem, deixa aquele likezão e vambora Beleza velho, hoje estamos aqui no jogo e finalmente atualizou o Raze Piece Bom, hoje eu vou estar pegando aqui a Gomu Gear 5 Que eu acho que uma boa parte do pessoal já deve ter visto e tudo mais Mas eu também vou estar explicando aqui para vocês como faz para conseguir pegar ela de uma maneira muito fácil Primeiro de tudo, a gente precisa estar level 3000 mais, tá cara? Precisa ir estar level máximo e a gente tem que vir para essa ilha bem aqui, tá? Do Kaido, de level 2850 E depois disso, é só a gente vir aqui, velho Calma aí, deixa até eu dar aqui um TPzão Aqui nesse Kaido, tá cara? Bem aqui da entradinha da ilha, mano Mas enfim, o Kaido, né? Ele dropa aí a Mace V2, tá mano? E além da Mace V2, ele também dropa uma Orbe, cara Que, bom, essa Orbe serve para a gente spawnar ele na forma Dragão, tá ligado? A forma Dragonzona bolada É aí que entra a questão, né cara? Para a gente pegar aí o Luffy G5, mano Primeiro de tudo, tá cara? Se você estiver usando aqui a Gomu já, né? Que igual eu, ó, tá aqui com ela já na barriga Você vai ter 100% de chances de pegar os tambores que eles dropam, mano E se você não estiver com a forma do Luffy Eu acho que deve ser bem menor, tá? Porcentagem, fala aí para vocês, velho Deixa eu subir aqui, mano Para eu mostrar para vocês, tá? Onde é que vocês têm que colocar a Orbe Que fica bem aqui também, tá? Eu acho que não tem nenhum erro, tá velho? Vocês vêm aqui, ó Coloca a Orbe na mão E aperta o E aqui nesse negocinho Que tá aqui Eu acho que não tem erro Dá para ser sincero E, cara, a gente precisa de 6 tambores O Dragon aí vai dropar, mano E esses tambores a gente consegue colocar na mochila, tá, mano? Consegue equipar ele, né? Guardar E também a gente simplesmente pode vir aqui, ó Desse lado, mano Que também não é muito difícil, tá? Aqui fica o NPC, cara Para a gente colocar o Luffy no G5, ó Bem esse NPCzão aqui, ó A gente fala aqui com ele, ó Aperta o E E lembrando, tá? Tem que estar com o tambor na mão, velho Para ele conseguir Para ele aceitar, tá ligado? O negócio aí, mano Mas em resumo Ele vai cobrar 500k, tá? Aqui de Belly E mais 100 gemas Para você estar conseguindo liberar aí as skills, mano E lembrando, ó Não tem como você escolher, tá? Qual skill você quer liberar primeiro E, cara Você precisa só de um tambor Tá? Lembrando, mano Um tamborzinho, ó Você vai lá, pega ali Dropa um, ó Vem aqui Depois tu vai lá Pega outro Então guarda Não sei o que tu vai fazer, né, mano? Mas é importante vocês terem isso em mente Cara, eu aconselho vocês aqui, velhos A ficar no servidor público, tá, caras? Porque, enfim Farmar sozinho é muito difícil Porque é 1%, tá? É claro, né? Que a chance vai ser 100% aí De tu conseguir pegar a XP do Kaido Que vai spawnar ali dentro Então Então vambora começar o Farmas aí Para liberar logo isso tudo, velho E vamo, hein, mano Nosso primeiro Kaido aí E, rapaziada Eu tinha visto que antes Estava com um bugzinho Aqui no Raze Piece Que era apenas uma pessoa, cara Que conseguia pegar o tambor, tá ligado? Que o Kaido aí dropava Então Sério Tava muito chato de farmar Mas eles já arrumaram, tá? Isso daqui eu só tô falando porque Enfim Foi uma coisa que me tiltou bastante, mano Porque Eu conseguia dropar a orb e tudo mais E eu simplesmente não conseguia pegar nenhum tambor, mano Isso daí aconteceu Umas seis vezes seguidas, mais ou menos Mas Olha, se vocês verem aqui, ó O Kaido Ele tá muito fácil, tá? De se enfrentar Ele não tá difícil Tendo que O que que acontece? Quando tem muita gente, mano Ele morre muito rápido Daí Pode acabar complicando um pouco De você conseguir pegar um dos tambores, tá? Mas Eu acho aqui que ele já tá quase morrendo Eu já dei 70k de dano, velho Aí foi Olha aí, ó Tambores não sei o que Ah, inclusive O Koji tá aqui comigo, tá? Ele tá meio que me ajudando Ajudando não, né? Nós dois tá farmando junto Pra ser sincero Mas Olha só isso, ó 500k de belly E mais 100 gemas, mano Então Só você vir aqui, ó Aceitar E pronto Congratulation O Awakening Então, ó Vamos ver aqui, ó Apertar o P, né? Que é o Nossa Eita Eita misera Toma Nossa Muito bom Ele fica parado daquele jeito Fica Olha isso Meu Deus, velho Que isso Beleza, cara Finalmente Esse daqui É o último Então, ó Só a gente chegar aqui Falar com ele Aceitar É, velho Eu realmente completei aqui Tá, mano E pra quem estiver se perguntando aí Quantos tambores é preciso Vocês precisam de 6 tambores, tá? Pra tá conseguindo completar aqui O Full Awakening aí, né? Do Nika, né? Cara Do Luffy, velho Então Agora vamos pra parte do Showcase, né? Pra gente ver se essa fruta aqui Realmente é boa Porque, sério Demorou muito pra eu conseguir Bom Bom, eu voltei aqui Pra ele iniciar, cara Porque eu acho que Testar aqui É um pouco melhor, tá? Porque lá no Kaido Fica muito escuro E eu quase não consigo ver nada Falar aqui A real Mas, enfim Vamos aqui já transformar, ó Calma aí Toma, sério Essa animaçãozinha aqui De transformar é muito maneira Tá, cara, ó Inclusive Deixa eu até aumentar aqui O volume, ó Calma aí Olha isso, ó O barulhinho dele correndo, ó Mas, enfim Vamos começar testando aqui Nesse NPC mesmo Esse daqui Que eu acho que é o level Mais altinho que tem Mas, enfim Vamos testar aqui O Z Nossa Olha só isso aqui Meus amigos Toma Nossa Deu 4k de dança E agora a gente tem aqui O X Que é o God Slap Que eu acho que é uma Palma, né? Que ele vai bater É Isso daí mesmo, mano Meu Deus Toma Isso daqui Caraca Metade da vida Dos NPCs Toma Nossa Muito bom, tá? Moleque Isso daqui deve dar um dano Calma Inclusive Deixa eu até testar só Aqui nele, mano Pra ver Ah, pegou ainda em 2 Mas deu 9k Isso daqui Deu uns 3k Isso daqui Deu uns 4k E uns quebradinho Tá, mano Pra dar 9k ali Então Deixa eu falar aqui pra vocês Que isso daqui Tá muito bom Tá, mano? Olha só isso, cara Cara, o meu boneco Fica saindo o haki, velho Tá ligado? Fica saindo o hakizão E o Z Mano, olha o tamanho Desse pulo Que isso? Olha o cartoon, ó E agora a gente tem aqui O espiritual Dominense Eu acho que deve ser O haki do rei, tá? Se eu não me engano Deixa eu usar Aqui o C Nossa Olha aqui como é que ele fica Toma Nossa Moleque Olha só Caraca Isso daqui Deu muito dano Velho Meu Deus Cara Caraca Deixa eu usar aqui De novo Nossa Isso daqui Foi muito insano Toma E ó Pega uma área Muito grande Acertei todos os inimigos Olha que Eles também ficam Estunados Beleza Ganhei o haki do rei Aqui de graça Beleza Gostei Gostei demais Toma Aqui já De novo Agora a gente tem aqui O V Que é o gomo O giante Que é o gigante Eita Nossa Muito bom Moleque Eu acho que essa fruta Aqui vai ser muito Eu acho não Eu tenho certeza Que ela vai ser Muito boa Para farmar Cara Porque olha só isso Um pisão Cara Pega uma área Muito grande Então Caraca Meu Deus Eu acho que até Para o PVP Cara Isso daqui Vai ser muito forte Eu estou falando Só da skill em si Tá Porque Mano A fruta A gente já sabe Que ela vai ser Muito forte Top 1 Já na minha opinião Aqui Mas enfim Agora a gente tem aqui O B Que é o Bijang Gon Que eu não sei Pronunciar o nome Nossa Moleque Vai tomar Todo mundo aqui Toma Caraca Nossa Filho Moleque Na moral Sério Eu giro para vocês Eu estou muito Impressionado Com isso daqui Porque Eu achei Que eles não Colocariam Essa fruta Aqui Roubada Eu giro Para vocês Eu achei Que Sei lá Ela ficaria Tipo A GOMO G4 Tá ligado Que ela É forte Mas Não ao ponto De ser a mais Roubada Que tem no game Mano E já Essa daqui Nossa Cara Meu Deus Mano Toma Caraca Meus Amigos Essa daqui Tá muito Forte Cara E o último Agora Que a gente Tem aqui É o E Que é o Clound Que é o Voo Né Nossa Olha aqui Nuvenzinha Nossa Muito bom E o voo É rápido Pra caramba Tá Vou falar Pra vocês E nossa Tem um Cia Aqui Mano Nossa Calma Aí Que vamos Enfrentar Aqui Esse Cia Velho Vamos Ver Se Essa fruta Aqui Vai ser Boa Contra Ele Cara Vamos Começar Aqui Com Vizão Caraca 5k Mano Essa Vesquisa Tirar Muito Dano Meu Deus Isso Aqui É Incrível E Agora O B Mano Toma Aqui É O Sucão Caraca 9k Eita Meu Boneco Desceu O Que Que É Isso O Boneco Embaixo Da Água Muito Bom Mas Agora Vamos Combatar Todas As Skills Para Ver Quanto De Dano Vai Dar Somando Tudo Tem Aqui O Z O Siatanka Isso Daqui Nossa 30k De Dano Mano Caraca Dá Pra A gente Ficar Combando Isso Daqui Infinito Porque Já Voltou Tudo Tá Ligado Já Voltou Tudo Mano Dá Pra A gente Ficar Combando Isso Daqui Toma Agora Nossa Meu Deus Que Que Foi Isso Daqui Alguém Me Explica O Que Tá Acontecendo Porque Eu Não Estou Entendendo Não Mas Bom Caras O Vídeo Foi Esse Tá Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo De Hoje Que Tenha Ficado Bem Explicado Pelo Menos Ali O Começo Pra Vocês Conseguirem Pegar O G5 O Gear 5 Do Luffy Então Valeu Tá Mano Por Quem Acompanhou Até Aqui E Brigadão Cara Valeu Até A Próxima Fui